Boa tarde, estamos iniciando mais um Show da Tarde na Prima e TV nessa sexta-feira, primeiro dia do mês de dezembro de 2023. Dezembro tem uma provocação valiosa, é o dezembro vermelho. E quando a gente fala de vermelho, é uma preocupação a mais. Você está dirigindo, tem o semáforo, se tem o vermelho, você tem que parar, obrigatoriamente. O sangue é vermelho. Aí então, as organizações criaram o dezembro vermelho. É uma forma de prevenção preventiva com relação à AIDS ou HIV. Todos nós somos que a AIDS ou HIV não tem cura. Não tem cura. E a maioria das pessoas não utilizam preservativo, principalmente as pessoas de mais de 60 anos. E nem vou falar das pessoas que fazem sexo anal. Aí o negócio é complicadíssimo demais com relação a doenças. A doenças. Então nós temos que parabenizar os idealizadores dessa campanha que eu vejo de uma expertise, de uma valorização, porque a vida está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Tadeu Soares, nós estamos ao vivo pela Prime TV e mais uma edição do Show da Tarde. E é claro, desejando a todos, agradecendo a companhia, desejando a todos um ótimo programa. E é claro, desejando a todos. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Música 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh I recommend getting your hot tampon down to anyone Yeah Baja Lena, Baja Lena, Baja Lena Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Nutriale Alimentos, sua escolha. Farmácia do Roma há 35 anos cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das sete e meia da manhã, às dez e meia da noite. Domingos e feriados, das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas. Na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz. Tela entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho. Chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo, 440, bairro dos estados, depois da rodoviária. Delivre 479-9969-4891. E aí Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Májadeira, Májadeira, Májadeira Májadeira, Májadeira Májadeira, Májadeira, Májadeira Májadeira, Májadeira O que é isso? Olá, boa tarde. Voltamos com o show da tarde para vocês. Me chamo Márcia e hoje eu vou apresentar aqui para vocês o doutor Rodrigo. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. É um prazer. É todo nosso. E a gente vai falar sobre um assunto que a mulherada, todo mundo aí gosta bastante, né? Com certeza. O doutor Rodrigo é dentista e ele tem uma especialidade no consultório dele, além das outras especialidades que atende, né? É a harmonização facial. Isso, perfeito. É. Mas antes de falar em harmonização facial, o senhor quer falar para a gente o que o senhor atende lá no consultório? Claro, com certeza. Bem, Márcia, eu sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Há 24 anos, tenho especialidade em ortodontia, sou especialista em ortodontia há mais ou menos 10 anos, 15, né? E eu fui da primeira turma de harmonização facial quando ela foi lançada como especialidade na odontologia, né? Então, eu já trabalho em harmonização facial ali desde 2019, né? E o meu foco, em si, na harmonização facial, ela é o rejuvenescimento natural da pessoa, né? Sem que a pessoa deixe de se reconhecer e sim se reconheça mais jovem. O senhor estava contando para a gente, para mim, que tem uma história, né? Sim, sim. Eu adorei, quer compartilhar? Claro que sim. Então, quando eu estava fazendo a especialidade que a gente acha que vai fazer boca, vai fazer tudo, né? Botox. A minha mãe, ela disse, poxa filho, que bom, eu vou poder tirar meu código de barras agora contigo. O código de barras eu achei um barato. E eu, pô, legal mãe, vamos fazer. Então, o conhecimento que eu tinha naquela época, né? Era de preenchedores e Botox. O resultado ficou terrível, né? Eu tive que desfazer e aí o meu foco foi melhorar a autoestima dela. Que ela falou para mim que há muito tempo ela queria se livrar disso e nunca conseguia. Então, eu acabei chegando na terapia celular, né? Que é como a gente faz o plágio sanguíneo. Então, eu consegui realmente ter um excelente resultado com ela. Ela ficou super feliz e eu acabei querendo fazer isso para mais pessoas. Então, eu acabei me especializando em rejuvenescimento e não mais em boca, em fazer bocão, né? Também faço, mas eu prefiro mais pegar aquelas pessoas que sofrem com os sinais de envelhecimento e elevar a autoestima dela e devolver os anos que o tempo tirou, né? A gente fala muito assim, né? Que o envelhecer é bonito e a gente tem que aproveitar essas fases, inclusive na melhor idade da vida da gente. Com certeza. Mas se podemos chegar à melhor idade da melhor forma, por que não? Com certeza. E eu vejo na cara da minha mãe quando o pessoal chega, ai, como tu é jovem! E ela ri, eu me sinto feliz por ela, né? Feliz por ter proporcionado isso para ela, né? Ah, imagino que sim. Foi as suas mãos que proporcionaram para ela, né? Com certeza. E quando a gente fala em harmonização, muita gente não sabe o que significa. O senhor quer falar para a gente o que é a harmonização facial? É, a harmonização facial, a gente busca levar para o rosto das pessoas aqueles traços que a beleza do momento, né? Ela dita, no caso, né? Então, a gente tenta buscar isso, transformando de maneira sutil, apesar de ter muita gente que não faz isso, tem os exageros, né? De maneira sutil, melhorar os contornos faciais para que a pessoa se torne mais bonita, né? Ou evidenciar certas características da face, né? Certas nuances, assim, para tornar a pessoa mais harmônica, no caso. Sem perder a expressão, né? Porque, às vezes, a gente vê alguns trabalhos que o rosto fica sem expressão, né? Exatamente. Eu não sei como eu poderia falar esplastificado, assim. É, 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 isso mesmo, né? Os exageros causam isso, né? Por exemplo, tem muita gente que trata o código de barra com botox, mas a pessoa fica sem o movimento do lábio. Sim. Tem gente que quer ter um super lábio, mas quer fazer tudo uma vez. Aí ela fica com o lábio parado. E aí fica sem expressão, fica sem conseguir falar direito. E é exatamente isso que eu não faço, né? Eu quero que a pessoa rejuvenesça naturalmente e ela possa sorrir. E todo mundo fala assim, meu Deus, como tu tá jovem. E que todo mundo gosta, né? Com certeza. E a forma que o senhor faz a harmonização é através da... Da terapia celular, né? Isso. Ela consiste em tirar o sangue, separar o plasma. Dentro do plasma tem hormônios de crescimento, tem células-tronco que vão ajudar a gente, a pele a produzir o colágeno perdido durante o tempo, né? Que a gente passa aí, e de forma natural. Então a pele fica muito mais viva, né? Não tem problema de alergias, rejeição, como tem com alguns produtos que nós temos. Apesar de ser a harmonização facial ser muito segura, tem alguém que tem alergia ao produto. E não é o caso do plasma sanguíneo, né? Que daí é da própria pessoa, né? Da própria pessoa, exatamente. Então não tem como ter rejeição, né? Seguindo bem a norma, no caso, né? É, tem que seguir. São normas que devem sempre ser seguidas, né? É, coisas descartáveis, né? De uso único, né? Que a gente procura sempre manter o padrão para a pessoa não ter problema. Para que a pessoa saia de lá feliz e não com problema. É, quando a gente vai buscar algo que é estético, né? Ah, sim. A gente vai com uma expectativa. Com certeza as pessoas, elas buscam algo, alguma expectativa se cria. Então, quando se chega e não fica do jeito que muitas vezes se espera, cria-se uma frustração. E eu imagino que não deve ser muito bom. Não é bom, principalmente quando ocorre algo de errado. Aí frustra tanto o paciente quanto frustra o profissional. Imagino, né? Porque o profissional está querendo fazer o seu melhor sempre. Com toda certeza, né? Então, a gente... É uma dupla frustração. Mas, graças a Deus, a gente tenta se cercar de procedimentos, de materiais que minimizam muito esse risco, né? E é muito bacana de fazer esse procedimento através do plasma, de cada um, que realmente a rejeição é basicamente zero. Não, não existe rejeição. E o plasma é um material muito plástico, né? Que a gente pode trabalhar de várias formas, como o bioestimulador, como o cicatrizador e até mesmo como um preenchedor. Que pouca gente sabe disso, mas podemos fazer um preenchimento com o plasma sanguíneo também. Só que é trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Que o senhor também faz. Também faço, com certeza. Então, do nosso sangue a gente pode restabelecer, então... Podemos. Podemos. E eu trabalho com terapias auxiliares, por exemplo, como lasers, né? Que tem lasers específicos para fazer também um estímulo disso, para potencializar todo o resultado. Então, além da harmonização, o senhor tem esse procedimento de laser que ajuda... Isso, eu tenho como auxiliar, exatamente. Eu faço laser local, eu faço a fotobiomodulação também. E também faço a terapia Ilibe, que muito pouca gente conhece, mas é uma terapia fantástica. O que é para apresentar, então? A terapia Ilibe, a gente faz uma irradiação do sangue com laser. Então, enquanto a pessoa está fazendo o procedimento na minha cadeira, ela já está recebendo saúde através do laser, né? Que é um laser de baixa potência, que a pessoa realmente melhora a saúde, que isso é comprovado cientificamente. Desde a década de 90, se usa o Ilibe. Eu não sabia que tinha a possibilidade de a gente fazer a harmonização utilizando o nosso sangue, né? Eu imaginava que eram outros meios, outros procedimentos. Fiquei surpresa e acho que a tecnologia está aí mesmo para a gente, para nos surpreender sempre, né? Com certeza. E se tem uma rejeição zero, melhor ainda. Com toda certeza. Super segura. Super segura, é. E quem gostaria de fazer essa harmonização? O senhor tem um consultório aqui em São José? Isso, eu tenho no Cobrasol, na rua Demar Silva, 826. Posso passar o meu telefone? Por favor, né? O telefone é 99-207-8075. Tá certo. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Eu que agradeço, Márcio. Volte aqui mais vezes, porque eu sei que ali nesse universo de harmonização e de dentista tem muito assunto que a gente pode tratar. Com toda certeza. Muito obrigado pelo convite também. Obrigada, viu? E a gente volta daqui a pouquinho com outros assuntos para vocês. Se você é de São José região e deseja começar o seu tratamento de harmonização, junto com o ano que chega, garanta já o seu horário. Não deixe para amanhã o primeiro passo que você pode dar hoje. Entre em contato comigo ou com o meu time que nós vamos garantir que esse não vai ser mais um desejo não cumprido de ano novo. Grande abraço. E aí E aí Descubra, não deixe para amanhã. Descubra Nutriale Alimentos A escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos Sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Nutriale Alimentos Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados, das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao Show da Tarde. Meu nome é Nadine, sou nutricionista e atendo aqui na região da Grande Florianópolis e também online. Meu próximo convidado hoje é o João Maria. Ele é psicólogo, principalmente especializado em crianças e adolescentes. E ele vai estar contando um pouquinho também dessa experiência que ele está tendo com eles. Seja bem-vindo, João. Me conte um pouquinho mais. Obrigado, Nadine. Então, eu trabalho com crianças e adolescentes, química de psicologia, sou gestor de terapeuta. E a gente faz esse trabalho com crianças, adolescentes, fazendo toda a avaliação psicológica, tratamento. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre a questão da criança e do adolescente. Porque às vezes a gente está acostumado só com adultos, só em adultos em consultório. E eu queria que você me falasse quais são as causas, os maiores problemas que chegam no teu consultório. Isso. Isso é bem interessante. Por que vale a pena uma criança e um adolescente ir para a terapia? Eu atendo de 3 a 23 anos. Então, a gente tem uma estrutura psíquica que é toda formada a partir desse momento. O ser humano não tem uma estrutura psíquica cristalizada. A gente está sempre em construção. Porém, nessa idade, nessa fase de desenvolvimento humano, é como se a gente fosse uma esponja. A gente vai absorvendo tudo. Então, por isso que vale a pena. Cada esforço dos pais vale a pena. Tudo que é falado para eles, eles estão absorvendo. Tudo que é bom, tudo que é ruim. Então, esse trabalho é muito em cima de desconstruir crianças de reforço negativo, substituir por crianças de reforço positivo, para que essa estrutura se mantenha, se forme o mais saudável possível. Então, a imagem do pai e a imagem da mãe tem que ser sempre a melhor possível. Os amigos que eles têm, eles vão se construindo através de todo mundo. E aí tem os testes de rastreio também, que são feitos durante a avaliação psicológica, em conjunto com o tratamento, onde ali você pode avaliar os traumas, feridas afetivas, e como que isso vai refletir no comportamento deles. Eu queria que você me falasse sobre essas feridas e esses traumas, que eu acredito que seja mais o foco em si que você acontece durante as consultas. O que seria eles? E quais são os sinais que dão através da criança e do adolescente? Isso. Inclusive, é uma característica da criança e do adolescente não ter essa facilidade em falar. Então, é diferente de um adulto que senta ali na terapia e já despeja tudo, vai falando tudo. Com eles o trabalho é um pouco diferente. A gente usa outros meios de comunicação. É uma terapia diferente, que é mais baseada em música, em desenho, na brincadeira. O brincar é muito importante para eles. E a partir dali vai se desvelando toda uma situação, todo um cenário, personagens. E aí a gente consegue trabalhar melhor isso. A questão das feridas afetivas e dos traumas. O trauma, a diferença seria que seria um ponto. Foi um acontecimento que chocou muito aquela criança. Por exemplo, um dos mais comuns é abandono, separação dos pais. Então, a gente tem a situação onde aquilo chocou tanto a criança. Aquele momento da separação dos pais, ou uma internação num hospital, aquele momento que ela ficou sozinha ali. Ela sentiu aquilo como se fosse um abandono. Que aquele ponto vai impactar nela. As feridas afetivas já são uma situação mais crônica. Então, pode ser ambiental. E ambiental, a gente tem que pensar em vários ambientes. Pode ser a casa, pode ser a escola. Para onde essa criança transita. Então, é interessante ter esse olhar mais amplo. E tudo isso é rastreado durante a avaliação psicológica. Se tem demanda realmente para continuar com o tratamento. Isso é bem importante. Eu acredito que o que acontece também, como tu falou ali, a fala. Às vezes, coisas que foi falar na infância para aquela criança, ela foi absorvendo aquilo ali. E eu queria que tu falasse, isso também é um trauma? Acontece de desencadear um trauma na criança? De tanto que eu ouvi, ou também, às vezes, até problemas na casa, problemas com a família, com os pais. Isso, isso. A criança vai desenvolvendo essa crença de reforço negativo. Então, um exemplo bem simples. Por exemplo, a arrumação do quarto. O menino, você é bagunceiro, você não presta atenção, você nunca vai conseguir arrumar o quarto. Então, ele começa a acreditar que sim, que ele não vai ser possível. E vai crescer um adulto pensando assim, com essa crença de reforço negativo. Então, é importante sempre olhar pelo positivo. Ah, então hoje, ele deixou uma meia fora, mas arrumou. Ok, dá um reforço positivo para ele. Ah, parabéns. Valoriza o que é mais positivo nele. Com o tempo, isso vai melhorando. Com o tempo, essa arrumação vai melhorando. Vai se desenvolvendo nesse sentido. E é até um convite para a gente refletir sobre a nossa parentalidade. Como que a gente foi criado? Como que o nosso pai foi criado? Como que a nossa mãe foi criada? O que foi bom na nossa criação que vale a pena a gente passar para os nossos filhos? O que não foi bom que é melhor a gente filtrar? Então, isso é interessante. E hoje, normalmente, eles chegam com esses traumas, essas feridas, de problemas na casa, problemas no ambiente. Mas isso também tem coisas na mente dele, interno mesmo? Isso. Principalmente quando eu faço visitas às escolas, que também é um ambiente importante de se levar em consideração, escutar as questões sociais e pedagógicas que abrangem a vida. Como que é o olhar do mundo deles nesse sentido? Ali na escola, a gente escuta muita coisa também sobre a questão comportamental. Como que é esse ambiente escolar? Como que ele está se relacionando com os professores, com outros alunos? E fora daquela bolha ali da sala, será que ele consegue articular essa relação para outros atores ali na escola? Ou será que ele está isolado? O que esses pares estão trazendo ali para ele também? E hoje, atualmente, essas crianças, adolescentes, quais são os principais sinais que eles dão no dia a dia? E também para a gente ficar atento, para a gente também não normalizar isso. Aquela criança dando sinais e a gente, não, é normal, acontece, é fase, vai passar. Então, eu queria que você me falasse específico, quais são os sinais que normalmente acontecem? Isso, isso é crucial. É a grande diferença. Muitas vezes a gente pensa só em terapia para criança e adolescente, pensando no comportamento deles. A gente tem que entender que o comportamento, na verdade, ele é um sintoma. A gente não vai trabalhar no sentido de enquadrar essa criança, essa adolescente, numa caixinha, para que ele se comporte, e daí ele vai ser super aceito em sociedade. Muitas vezes a criança que é muito quieta, muito... Aquela criança que não dá trabalho, pode ser a que tem mais problemas, a que sofreu mais abuso de vários tipos. Então, uma raiva assertiva é um mecanismo de defesa, por exemplo. É uma criança que sabe se posicionar. Então, é interessante como é uma característica da infância e adolescência a dificuldade de se expressar. Eles têm que trabalhar isso, se expressar melhor, se posicionar, para evitar sofrer esse tipo de abuso futuramente. Então, é uma característica deles, essa dificuldade em se expressar. E trabalhar isso é importante. Então, o comportamento errado em si, ele é um sintoma. A gente tem que ir lá na raiz. O que está acontecendo, que está ocasionando esse sintoma, esse comportamento errático? O que está acontecendo? Então, a terapia trabalha muito isso. Vai lá na raiz. Aí, quando isso se resolver, o sintoma vai se resolver também. E pode ser algo genético, pode ser ambiental. E eu já vi também até casos de adolescentes, que não teve voz, em vez, não teve voz dentro de casa, isso também afeta. Isso, isso afeta demais. Inclusive, é uma questão de uma endemia pública. A gente tem muitos adolescentes que cometem escarificação na adolescência, aquele corte no pulso, e usam sempre uma roupa fechada para não aparecer. E são muito isolados. Então, na verdade, são vozes, bem como você disse, vozes silenciadas, que não conseguem, não têm acesso, não se sentem levados em consideração pela família, sentem que não têm voz. E aí crescem com isso. Crescem também com a necessidade de ter uma relação onde esse outro vai validar ele. Então, ele nunca vai ter essa autonomia, não vai ser esse adulto autônomo, que vai viver plenamente. Vai sempre precisar do outro para validar o próprio comportamento dele. E, João, onde é que a gente encontra vocês? Olha, a gente está na Mais Saúde, a clínica também engloba dentistas e profissionais de psicologia. fica no Centro Histórico de São José, na Xavier Câmara, número 1. João, eu queria te agradecer. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, de contar e também mostrar a importância que a gente precisa dar essa atenção, não normalizar esses problemas. Eu agradeço também a equipe e a Pramitv, porque é um assunto super relevante, de extrema importância. Sim, ok. Muito obrigada, e até a próxima vez. Obrigado, que agradeço. A gente vai entrar no intervalo comercial agora e voltamos já já. Tchau, 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 tchau. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Obrigado, tchau. E aí e a farmácia do roma há 35 anos cuidando com carinho do nosso povo josefense de segunda a sábado das sete e meia da manhã às dez e meia da noite domingos e feriados das oito ao meio-dia e das dezessete às vinte e duas horas na rua vereador Arthur José Mariano 888 Forquilhas São José em frente à igreja matriz tela entrega 3357 1904 na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú restaurante O Pelourinho chefe Elivelton Leite venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia na rua São Paulo 440 bairro dos estados depois da rodoviária delivery 479-9969-4891 Música 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 Estamos de volta então com show da tarde. Boa tarde e vou receber agora Andreia Cau! Boa tarde Andreia! Boa tarde, tudo bem Márcia? Boa tarde a todos! Bem-vinda ao show da tarde! Muito obrigada! Andreia é terapeuta, terapeuta integrativa né Andreia? Isso isso! E dentre as terapias que tu pratica, é, tens alguma assim que tem alguma sintonia maior contigo? Tem a constelação familiar. Além da constelação, atende quais outras terapias? Yoga terapia e uma sequência de terapias que vão dentro dessa linha de terapias integrativas que a gente vai colocando no decorrer das sessões, das necessidades das pessoas. Como a constelação, como essas terapias surgiram na tua vida? Tem uma história, né? Tem. Um pouquinho de cada... Começou comigo, como eu, eu paciente. Uma ferramenta de autoconhecimento, entendendo questões minhas, né? Aí, um estilo de vida, conheci o yoga, fiz a formação, já ampliou minha visão sobre a vida, alimentação, exercícios físicos, foco, concentração, muitos benefícios relacionados a isso. E junto à constelação, né? Eu, primeiro, sendo paciente, entendi muitas questões na minha vida relacionadas à minha mãe, embora me dê muito bem com a minha mãe, entendi que alguns bloqueios que eu estava tendo na minha vida estavam relacionados a ela e todo o sistema familiar que vinha dela, né? Insegurança, escassez, timidez. Olha, hoje estou falando aqui bem tranquila, né? E a gente consegue mesmo identificar, né? A gente estava conversando e a constelação, ela apresenta, nos mostra, né? Que nós somos reflexos dos nossos antepassados. Então, a gente traz uma carga genética no DNA também, nessa energia que nos move, né? É, genética e também do campo morfológico. Isso. Que dá para dizer, assim, para entender, associar como se fosse um banco de dados em nuvem, que fica lá todas as informações dos nossos ancestrais, boas e ruins. E como o Bert Helling fala, né? Que eu sou apaixonada por ele estudar os livros, os conhecimentos que ele traz, ele diz que todo o sistema, ele precisa de uma compensação. Quando a gente entra para o nosso sistema familiar, a gente vem para compensar. Geralmente é com uma lealdade. Isso é a nível inconsciente, ele chama de amor cego. Então, por lealdade, mamãe, eu vou seguir você. E isso eu posso repetir um padrão inconsciente. Quando a gente abre uma sessão de constelação e, por exemplo, vê algum tema, um bloqueio num setor ou amoroso, ou financeiro, a gente consegue ver onde está a causa, a origem, a origem dessa questão. Num primeiro momento, essa visualização de ver aonde está, onde está o meu amor cego, onde a minha alma parou, é o início do processo da autocura. Porque eu vou entender que eu estou repetindo um padrão, ou que por uma lealdade eu estou ali, querendo pertencer também, dizendo, olha, o que acontece com você acontece comigo. E aí tem as leis sistêmicas que a gente estuda, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, que dá para ter uma noção de... que é uma das ferramentas que a gente olha na constelação, aonde está o desequilíbrio. E está tudo ligado lá aos nossos familiares. Quem foi excluído do sistema? Precisa ser incluído. Quem está no seu lugar errado? Isso é para as pessoas também até refletir, né? Como eu estou me posicionando? Se eu estou casada, eu estou na minha postura de esposa? Se eu sou mãe, eu estou na minha postura de mãe? Se eu sou filha, eu estou no meu lugar de filha? Ou estou sendo mãe da minha mãe? Quando a gente sai do nosso lugar, e aí que começam alguns bloqueios em algum setor da vida. Então, é bem interessante fazer uma análise de como você está trabalhando com essas áreas da vida. Como que está o teu relacionamento amoroso, familiar? Como que está a tua situação financeira? Para dar uma olhadinha se tem algum bloqueio aí, se está atrelado a algum familiar. É bem interessante. Então, a constelação traz esse novo olhar. Uma vez que tu expandiu a consciência e entendeu, é o primeiro passo para fazer a mudança. Aí, depois, a gente dá uma continuidade nas sessões, justamente para ela ir se libertando desta questão e trabalhando novos rumos à frente. Entendendo que aquele processo vai fazer parte da sua vida comum toda, mas agora ele vai se tornar mais leve. Não vai ter tanto aquele peso que se carrega. E nisso dá para constelar vários assuntos. Traumas, sentimentos emocionais, questões mais pesadas, até como o abuso sexual, trabalhos de bloqueios dentro da área financeira, animais também, as doenças, tanto doenças nas pessoas como se o pet, o animal também está doente. É possível fazer gestão empresarial com esse olhar dentro da constelação. Então, é um universo muito grande para ser trabalhado nesse sentido. E eu sou fascinada por esse assunto, inclusive conheço um pouco também. Já fui consultar, fiz a constelação. E eu, nossa, para mim foi uma diferença, foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Quando eu fui fazer a constelação, eu consegui, inclusive, organizar até uma geração passada. Exatamente. Até qual geração que a gente consegue alcançar para a gente conseguir identificar essa corrente que vai nos trazendo e vai nos colocar no papel que a gente vive hoje. Porque é uma sequência que a gente acaba fazendo. Não tem uma regra específica. Em geral, até a quarta geração. Mas eu já fiz atendimentos que eu cheguei à décima primeira geração. Estava muito lá atrás. Questões vindo de forma repetitiva, repetitiva. Até que a gente chegou na origem e conseguiu fazer a quebra desse vínculo. E a partir dali, ter uma nova postura diante daquela situação que a cliente trouxe. Então, não é regra. Entendi. Mas, de modo geral, é até a quarta geração que a gente consegue. Eu fui até a quinta. Viu? E foi muito bacana. Porque, realmente, a gente repete. As gerações se repetem. É impressionante que, quando a gente consegue ter uma consciência, porque a gente não para para pensar, muitas vezes. Porque está além, talvez, até do nosso conhecimento. E a gente não faz essa reflexão. E, quando a gente faz, a gente percebe que, realmente, é um ciclo que ele começa e não termina. Ele sempre vai voltar para o mesmo lugar. No inconsciente, a gente anda no modo automático e entra nesses processos repetitivos. Quando a gente expande a consciência e entende, é o primeiro processo de mudança. Geralmente, quando a gente... Eu costumo trazer casos que até fica mais fácil para a pessoa entender. E eu tenho um canal no YouTube que eu relato esses casos. Ah, quer passar para a gente o canal? É Sintonia do Ser Floripa, o canal. E tem o Instagram também, que é Sintonia do Ser Floripa. E lá eu trago a constelação na prática. Então, eu conto relatos das constelações sem revelar os nomes das pessoas. Mas para que elas entendam o porquê. Por exemplo, uma situação de uma cliente que trouxe o medo. Ela tinha medo de tudo. Medo de perder o emprego. Medo de perder o namorado. Medo de perder todas as coisas que ela tinha. E ela não sabia de onde que vinha esse medo. Embora ela já estava fazendo outros tratamentos com outros profissionais. Ela chegou ao conhecimento da constelação e quis olhar para isso dentro da constelação. Quando a gente abriu o campo morfológico, que eu faço atendimentos online, com constelação com bonecos na água. Então, o boneco que representava ela entrou ali no sistema. Depois eu fui fazendo a colocação dos familiares, a mãe, o pai, observando. Até que eu encontrei, na terceira geração, seria a avó, a questão do medo. A bonequinha que representava ela colou na avó. E a gente encontrou aonde estava a origem daquele medo. Por vínculo, por uma lealdade que ela sentia, ela acabou repetindo o padrão dessa avó. E aí foi revelado, a gente conseguiu perceber, que a avó sofreu o abandono da mãe. E isso lhe causou muito medo. Então, essa informação, essa memória familiar, foi a que ela se vinculou. E trouxe para ela, para o dia a dia dela, o medo de tudo. Quando ela entendeu esse processo, o primeiro mecanismo de trabalho foi romper com esse elo. Que interessante. E ali começou os processos de cura dela, com as sessões contínuas que a gente seguiu adiante com as outras terapias que tinham. Muito interessante. E isso está no canal. Isso está no canal. Então, quem tiver com curiosidade, por favor, acesse o Sintonia do Ser. Aprendam um pouquinho mais. Sintonia do Ser Floripa. Isso, Sintonia do Ser Floripa. Estou em Florianópolis. Isso. Então, tá. Muito obrigada, Andréia, viu? Eu que agradeço. Pelas explicações. Eu que agradeço a oportunidade. E quem quiser meu contato, então é Sintonia do Ser Floripa, tanto Instagram, como também o telefone, e o canal do YouTube. Obrigada, viu, Andréia. E a gente segue com mais toda a tarde para vocês. E a gente segue com mais. E a gente segue com mais. Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Música Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das 7h30 da manhã, às 10h30 da noite. Domingos e feriados das 8h30 e das 17h22 horas. Na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José. Em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho. Chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia. Na rua São Paulo, 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivre, 479969-4891. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos novamente ao Show da Tarde. Meu nome é Nadine, sou nutricionista e atendo aqui na Agenda Grande Florianópolis e também online. A minha próxima convidada hoje é a Ana Maria, que ela está representando a empresa U Travel, que é de agência de viagem e de turismo. E ela vai estar contando um pouquinho mais sobre essas experiências que a empresa tem tendo. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, boa tarde, Nadine. Eu estou representando aqui a U Travel, agência de viagens. A U Travel tem 12 anos de mercado. Nós atuamos aqui na região da Grande Florianópolis. Temos loja física na rua Santos Saraiva, número 238. Venham um dia nos visitar, tomaram um cafezinho com a gente. E a U Travel tem a proposta de trazer tranquilidade aos clientes. A gente trabalha com turismo corporativo já fazem 12 anos. E estamos investindo agora também no turismo lazer, por causa da necessidade de profissionais sérios que o nosso mercado vem precisando. Então, a gente faz toda a gestão de viagens corporativas e gestão também de viagens de lazer. Patel, algo que você falou ali, que foi a necessidade do lazer. Aí você falando, eu pensei, pode até mesmo ser o próprio empresário, que normalmente já viaja com vocês, viaja com a empresa em si. Só que ele está viajando a trabalho. E é tão bom ver o reconhecimento, ver a confiança da empresa de vocês, que também ele quer levar isso para a família. Para uma viagem a família, um lazer. Então, eu acredito que vocês trabalham com toda a parte, tanto trabalho profissional, também quanto familiar. Porque vocês trazem essa tranquilidade para todas as áreas. Também. Graças ao nosso know-how, a nossa confiança dos nossos clientes corporativos, começou a crescer a nossa demanda do lazer. Então, a gente está abrindo esse novo mercado, porque a gente trabalha com segurança, agilidade. A gente vai em busca dos melhores preços. A agência de viagens, gente, ela tem por principal qualidade, atendimento 24 horas. A gente procura sempre os melhores preços para os nossos clientes, porque a gente faz parceria com grandes fornecedores. Tanto de empresa aérea, quanto de terrestre, quanto de hotelaria também. Então, essa é a vantagem da agência de viagens. Ela vai buscar o melhor para você. No nosso caso, a gente também trabalha com pacotes personalizados. A nossa priori é o atendimento, principalmente. A gente proporciona novas experiências aos nossos clientes com tranquilidade. Suporte 24 horas, porque como na vida podem acontecer imprevistos. E a gente está ali para dar suporte ao nosso cliente. Essa é uma vantagem que a gente julga principal no que diferencia você optar por ter uma agência de viagens. É alguém para te dar um suporte. Sim, porque também vai estar trazendo essa confiança. Porque eu acredito que o empresário, o funcionário em si, ele não vai se preocupar com nada. Essa é que é a vantagem. Porque a gente sabe que, por exemplo, está viajando a trabalho, está indo, sei lá, para uma palestra, está indo para um evento, está indo para outras coisas. Tem mais isso para se preocupar. Vou me preocupar com hotel, com viagem, com alimentação. E não, isso traz tranquilidade. Tudo. A gente fala que a sua viagem a trabalho não precisa dar trabalho. Justamente por isso. A gente faz a logística terrestre, a logística aérea, a gente faz hospedagem, faz receptivo. Então, a gente é responsável por cuidar da tua empresa em todos os sentidos nas viagens. Então, se a sua empresa viaja, se você tem um colaborador que viaja, isso já é turismo corporativo. E a Outravel já pode te atender no turismo corporativo nesse sentido. Então, você tem atendimento, a tua necessidade é suprida a qualquer momento. Então, a gente consegue fazer a logística dos teus colaboradores em outras cidades, em outros estados e até em outros países, de forma segura. E você, a empresa, fica apenas preocupado em fazer a sua gestão da empresa, e não fazer a gestão das viagens dos seus colaboradores. Que legal. Até porque a gente sabe que são tempos, que leva tempo. E a gente sabe que, às vezes, há problema no voo, às vezes, há problema no hotel, demora, atrasos. Então, isso também vai ser um problema, né? E aí, o funcionário vai pensar assim, ah, será que vai valer a pena? A empresa em si vai pensar, né? Será que vale a pena eu levar ele para lá? E eu acredito que é isso que já traz mais a confiança ainda para vocês, né? Exato. Porque, assim, as empresas hoje, gente, tempo é dinheiro, né? Ninguém pode perder tempo. E também, a gente não está com tempo para errar. Então, quando tu contrata uma empresa especializada, tu tens maior segurança. Então, essa é a nossa prioridade, assim, dar segurança para os nossos clientes. Sim. Até porque vai estar chamando vocês que têm os contatos dos fornecedores, né? Tem o contato ali de uma equipe, né? Não vai sair procurando hotel, procurando voos, não. Vocês já têm selecionados, né? Isso que eu acho que também traz a confiança para ter uma agência. Porque aqui é o que a gente tem conversado, né? A importância de ter, né? Como você falou, às vezes, ah, mas eu não tenho uma empresa, é uma equipe tão grande. Não importa. Tendo um, já é o suficiente, né? Já é o suficiente. Inclusive, assim, dentro da gestão de viagem corporativa, a gente cumpre um papel de, às vezes, um ou dois colaboradores dentro da empresa. Então, para quem é o empresário, não compensa ter uma pessoa, duas, especificamente para cuidar das viagens dos outros colaboradores. Essa é a vantagem da nossa gestão também. Sim. E hoje você vê que isso tem feito como se fosse um preconceito, assim, ah, eu acho que eu não vou fazer, não vai valer a pena. Exato. O que que acontece? Muitas pessoas acabam achando que ter uma agência de viagens encarece o custo da minha viagem. E isso, gente, é uma mentira. É uma inverdade. A agência de viagens, pelo contrário, ela traz menores preços. Porque ela está ali negociando diariamente com fornecedores. Então, a gente negocia com todo tipo de fornecedor. Seja o hotel, seja a questão aérea. Então, posso garantir que a agência, ela trabalha para melhor preço para você. Melhor necessidade. Ela vai personalizar o seu pacote de viagem dentro das tuas necessidades. A nossa equipe de lazer agora, a gente conta com uma equipe especializada para cuidar também das viagens de lazer. Então, se você quer curtir aí as férias com a sua família, quer contratar uma empresa idônea, chama o Travel. O nosso Instagram é arroba o Travel Brasil. Ali tem os links dos nossos atendimentos. É setorizado por lazer, por corporativo. A nossa equipe está ali disponível para fazer o melhor para os nossos clientes. E o que inclui, além que a gente já sabe, né, que é os voos, é o hotel, o que mais que está incluso em todo esse pacote? A o Travel faz para vocês a gestão de receptivo, que é receber as pessoas das outras localizações. A gente é responsável por locação de veículo, seguro, viagem. Inclusive, para as empresas, a gente faz também gestão de eventos. Então, empresas que participam de eventos em outras cidades, além da gente cuidar da logística desses colaboradores, a gente também monta esses eventos. Então, isso é uma coisa, um diferencial nosso. A gente gosta bastante desse trabalho, porque a gente consegue suprir a necessidade completa do nosso cliente corporativo. Na questão do turismo lazer, a gente tem também assessoria de visto. Então, assim, além de ajudar o nosso cliente a fazer aquele tão temido, né, formulário, a gente faz o formulário, a gente marca a entrevista, faz a logística do nosso cliente até essa entrevista, chega lá no local, tem alguém para te receber, para te levar até a entrevista, isso te dá maior segurança, a gente está te dando um suporte. Nas questões de viagem de lazer também, a gente tem opções de cruzeiros, tem viagens terrestres, viagens aéreas. Então, são muitas opções. Como a gente tem essa questão do pacote personalizado, você não fica engessado no que os outros vão. A gente consegue fazer de acordo com a tua necessidade, de acordo com a necessidade da tua família. Essa é a vantagem de ter uma agência de viagens cuidando da sua viagem. Que legal, que bom. Ana, quero muito te agradecer, né, você já reforçou aqui o contato de vocês também. Então, quero te agradecer muito pelo convite. E que esteja aí para as próximas vezes, né? Muito obrigada, gente. Sejam bem-vindos e se for viajar, conte com a All Travel. Sim. A gente vai entrar nos intervalos comerciais agora e voltamos já já. Hey! Música 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 Descubra Nutrial Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutrial Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Música Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutrial Alimentos pode atender seus negócios. Música 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 E voltamos com mais show da tarde para vocês com muitos assuntos interessantes aqui hoje, né? E por isso eu estou recebendo a Daiane Scorsin. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, obrigada. Bem-vinda. Obrigada. E a Daiane, ela é proprietária de design de interiores. A empresa é a Daiane Scorsin Design de Interiores, né? Isso mesmo. E quando a gente fala em design de interiores, a gente sempre visualiza aqueles projetos maravilhosos, né? Sim. Mas vai além dos projetos. Vai. O que é que faz um design de interiores? Vai. Vai além da estética, né? Além de toda aquela beleza que a gente vê, né? Mas ela faz muita parte disso. O design de interiores, nós estudamos o usuário dentro dos espaços. Então, seja ele residencial, comercial, como que vai ser esse espaço, como que o usuário ele vai se sentir nesse espaço, né? Então, a gente busca muito a questão da funcionalidade dos espaços. A gente estuda a questão de estudo de layout, para verificar como que vai ficar o espaço em relação ao usuário, funcionalidade dele, a questão de iluminação, ergonomia, ventilação, né? Então, é tudo isso que a gente estuda dentro do projeto de design de interiores. Quebra paredes se precisar, faz hidráulica. Isso, exatamente. Então, deixa o... É, a gente faz o projeto, né? De abertura de paredes, mas a parte de quebrar paredes tem que ser o engenheiro responsável, onde ele tem que calcular toda a estrutura. É, o que eu digo é que vocês colocam, fazem essa análise, né? Sim, a gente faz todo o projeto, faz toda a análise, se precisar abrir paredes, fechar paredes, a gente realmente consegue fazer toda essa análise do espaço, para ver o que que é viável e qual que é a necessidade do cliente, né? O que ele precisa ali. Então, a gente vai estudar tanto a questão da estética, do estilo, né? Então, a gente faz um estudo mesmo, para entender o estilo da pessoa. Fazer uma leitura, então, do teu cliente. E a gente faz também um estudo da família, né? Eu faço o estudo da família, para entender o dia a dia daquela... Que o meu projeto é mais residencial, né? Então, eu busco entender qual que é o... Como que é o dia a dia. Ah, tem cachorro, tem criança, é casal sozinho, né? Então, para a gente entender, ah, pode um sofá branco? Pode, não pode, não pode, né? Sim, aham. Então, para entender qual que é, porque a gente escolhe todos os materiais, de acordo com a necessidade do cliente. Então, faz uma leitura do que aquele cliente precisa. Qual é a logística que ele tem no dia a dia. Isso, exatamente. Para facilitar, né? Para facilitar. A ideia é facilitar o dia a dia, né? Ter tudo à mão, né? Tudo prático e aliado à estética, né? De você chegar na sua casa, se sentir pertencente àquele local e chegar assim, ah, cheguei na minha casa, né? Não tem, acho que não tem sensação melhor do que essa, né? E a gente chega em casa, na verdade, não é casa, é o nosso lar. Nosso lar, exatamente. Casa são paredes, né? São paredes, né? Ali onde você vive é o seu lar, é isso mesmo. Exatamente. E chegar em casa e se sentir dentro do nosso lar. É isso mesmo. Naquele momento que agora eu vou tirar o meu sapato, eu vou sentar no meu sofá. Eu vou relaxar. Vou relaxar com a minha família, é isso mesmo. Eu sempre digo assim, que é você se sentir pertencente ao espaço. O que é se sentir pertencente? É você se identificar com aquele espaço. Porque muitas vezes a pessoa chega em casa e fica, meu Deus, eu não sei o que falta aqui, eu não sei o que eu faço, sabe? Aí a energia parece que não dá aquela circulada legal, né? Isso. Aí o projeto de interiores vai fazer isso, vai fazer você se sentir em casa mesmo. É você chegar em casa, né? E viver o único. É isso que eu faço com meus clientes, para eles viverem o único. É, e tem que ser, porque a gente fica tanto tempo fora de casa, né? E corre de um lado para o outro. E quando chega em casa, chega no nosso lar, a gente quer justamente isso, é se sentir pertencente. Pertencente, é isso mesmo. E poder olhar para cada cantinho e saber que aquele cantinho está sendo bem aproveitado. Está sendo bem aproveitado, né? E digo mais, e que cada canto tem história. Eu acho que casa é um local de a gente construir histórias, né? É um filho que nasce, é um pet que vem, né? Então você está construindo histórias nesse local. E qual que é a lembrança que teus filhos vão ter desse espaço, né? Futuramente. Eu vejo assim, né? Que a gente sempre pensa, ah, na casa da minha avó era assim, na casa da minha mãe era assim, na minha casa, a gente sempre se reuniu na cozinha, todo mundo na cozinha. Então, para mim, é um local que a cozinha é um local de afeto. E é mesmo, né? E é o estudo que eu faço sempre com os clientes também, né? Qual que é o lugar principal da tua casa? Para mim é a cozinha, mas às vezes para outra pessoa é a sala, é o quarto onde eu vou relaxar, é uma banheira, né? Que nem uma cliente hoje me falou, ah, vamos colocar uma banheira para ter um espaço relax? Vamos. Então, qual que é o local para você que mais vale a pena a gente investir? Qual que é o local que vai fazer diferença no teu dia a dia, né? E o que vai contar história? Eu acredito muito nisso. Contadores de história, a nossa casa conta histórias. Ah, eu acho bem isso também. Porque quando alguém vai até a sua casa, é alguém que tu já tem intimidade. Sim. E essa pessoa que chega na tua casa e te identifica com o teu lar, é porque está tudo muito bem desenhado. Ah, com certeza. É isso mesmo. Aí é gostoso, né? A gente receber gente de casa e falar, como está linda a tua casa, né? Parece mesmo contigo. Não é? É gostoso, né? É muito bom. É isso mesmo. No espaço que ela mora. É isso mesmo. Que coisa linda. E é fazer a pessoa viver o único. Eu acredito que as pessoas, elas merecem cada uma viver o melhor da sua vida. Merece. Né? É, com certeza. E ter um lar, né? Aconchegante, bem desenhado, que te abrace ao final do dia, eu acho que não tem preço, né? Não, não tem preço. É valor. É. É investimento. É investimento em si próprio, né? Isso, muito grande. No seu bem-estar. É. E quando se tem filhos e está construindo e desenhando uma história e deixando recordações, é mais importante ainda. É mais importante ainda. Porque eu tenho boas recordações também da minha infância na casa da avó, na casa dos pais, né? E é tão gostoso, né? E é tão gostoso. É tão gostoso. E é isso que eu quero, que as famílias que vêm até mim possam contar essas histórias, Contar para os filhos, os filhos crescerem. Olha, a casa dos meus pais é assim, né? Então, às vezes, a gente usa mobília assinada, de design assinado, porque aquela mobília é única. Sim. Então, a criança vai crescer lembrando. Ah, eu brincava nessa poltrona. Essa poltrona era da minha mãe. Eu vou levar para a minha casa, sabe? Vou aproveitar. Vou adaptar ela. Vou adaptar ela aqui, porque ela traz essa memória afetiva. Eu acredito bastante. E são memórias afetivas mesmo, né? São memórias afetivas. Eu acredito bastante nisso. Então, a gente estava conversando no design humanizado. É basicamente isso. É isso. É isso. Design humanizado é conseguir trazer a essência das pessoas para dentro dos seus lares. Ah, que coisa linda. Muito lindo mesmo. É um trabalho lindo. É. Porque é um trabalho que vai além do estético. Vai além do estético. Do bonito do estético. Vai além do bonito do estético. Ele é bonito além do estético. Além do estético, isso. É uma representação. É porque o projeto, ele vai além só de desenhar a mobília, de desenhar os espaços. É a função dele. É a função que é, eu preciso de um home office, mas por quê? Eu preciso trabalhar com calma nesse espaço. Então, a gente vai escolher a cor ideal, vai escolher a mobília ideal para aquele espaço, para que ele flua perfeitamente. Então, cada necessidade, a gente vai estudar cada cantinha de acordo com as necessidades. Muito legal. Gostei de conhecer essa história bonita, né? De ir e ajudar outras pessoas a desenharem as suas histórias. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Volte aqui outras vezes para contar um pouquinho mais do teu trabalho. Com certeza. Tem bastante coisa para contar. Tenho. Eu imagino que sim. Obrigada. Obrigada. E a gente volta com vocês daqui a pouquinho com outros temas para discutir aqui. Obrigada. 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 Descubra Nutriale Alimentos. Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Amém. 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 E depois fornecer um serviço mais qualificado, mais sofisticado para os brasileiros. Que maravilha, doutor. Muito esclarecedor esses seus apontamentos. Nós temos aqui conhecimento que esse curso são 18 módulos com teoria e prática. Em média, quanto tempo dura esse curso e quem pode fazer esse curso com o senhor, doutor? Então, primeiro, toda a área de saúde. Quem tem interesse em atuar na área da dor e apnei do sono e tudo pode interessar com a medicina chinesa, tudo pode participar desse curso. É um curso online, virtual, dependendo da facilidade de cada aluno e ele consegue ter esse acesso. Muito bom. E qual é o endereço que os alunos, os pretendentes que querem fazer o curso, aonde eles encontram o curso para fazer, doutor? É, ele pode entrar no nosso site, www.doutorprofissional.com, para ter acesso e informações, também no nosso site. Entendi. E a sede, o seu atendimento, que é o nome da clínica, é Instituto de Ciência e Cultura Brasil-China, localizado no bairro Agronômica em Florianópolis. É isso, doutor? Sim, sim. A gente recém mudou o nome da empresa, né? Pero a gente está conseguindo avançar mais estudos científicos, né? Por isso a gente mudou o nome da empresa, agora é Instituto de Ciência e Cultura Brasil-China, né? E esses atendimentos são no mesmo sistema, nas clínicas aqui em Florianópolis? Florianópolis? De que forma os médicos atendem lá? É só apenas na medicina chinesa ou tem a medicina tradicional também nessa clínica? O senhor pode nos esclarecer um pouquinho mais de detalhes a respeito disso também, para o nosso público poder ficar por dentro, doutor? Sim. É, na nossa clínica, né? A gente tem uma equipe de profissionais interdisciplinar, né? Tem atendimento presencial, né? E também a gente tem esse curso online, né? Para oferecer para todos os alunos no Brasil, né? Até fora do Brasil, Portugal, sim. Nesse é um trabalho atual da nossa empresa, nossa clínica. Maravilha, que bom. E doutor, vamos aproveitar que nós temos mais 4 minutos, e eu gostaria de lhe perguntar a diferença do tratamento na doença cardíaca coronária entre a medicina tradicional e a medicina chinesa. Qual seria a diferença desse tratamento? O senhor pode nos esclarecer isso, por gentileza? É, realmente, é o mesmo raciocínio, né? Porque um ponto muito bom da medicina do Brasil, convencional, é o conhecimento muito especializado, né? Mas a medicina chinesa é só mais abrigente, mais preventiva. A gente tenta estudar as relações, né? Por exemplo, uma das consequências de apneia do sono, ela é a doença cardíaca, essa doença coronária, cardíaca, né? Então, não é suficiente você só usar medicamento para controlar. Também, a maioria, a pessoa sofre com apneia do sono, também tem que tratar apneia do sono. Mas a apneia do sono, não só você usa CIPAP como atendimento médico, também a pessoa precisa reduzir peso, precisa tratar estresse, ansiedade, tem que reduzir irritação intestinal. Todos esses fatores a gente tem que controlar juntos e os resultados são muito melhores. Essa é dificuldade no Brasil, né? Por isso, na medicina chinesa, a gente consegue ter um projeto pedagógico mais holístico e mais apresente para ajudar alunos, né? Criar esse currículo e qualificar atendimento. Por isso, a gente recebe alunos em toda a área de saúde. Que bom! Maravilhosa aí as suas explicações, o público com certeza está entendendo bem. E, doutor, eu percebo muito que os idosos têm tido dificuldade de sono e muito em razão da apneia e causa essas dores crônicas, né? Tanto na cervical como dor de cabeça. Uma mensagem final que o senhor poderia dar às pessoas para levar os seus familiares, cuidar dos seus pais, das suas mães, dos seus avós, para que possam fazer um tratamento aí referente à apneia do sono com o senhor. Para a gente finalizar a nossa entrevista, por favor. Com certeza, né? Por terceira idade, a prevalência de toque crônico até chega em cima de 80%. A apneia do sono também aumenta mais. Esse também é outra causa de aumento de demanda de medicina chinesa, né? Porque o professor tem sinceridade. Quando ele precisa receber uma terapia mais integrativa, ele tem um custo efetivo muito melhor. Por isso, é importante quem trabalha nessa área, né? Com essa medicina chinesa. Que bom, doutor. Muito esclarecedor aí as informações e muito importante. Então, nós queremos agradecer a sua presença aqui na TV Prime e informar mais uma vez ao público que o senhor está atendendo na Clínica Instituto de Ciência e Cultura Brasil-China, no bairro Agronômica, em Florianópolis. Obrigado mais uma vez à sua presença. Desejamos sucesso na sua profissão, que com tanto amor o senhor tem feito pelas pessoas. Obrigado. 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 A farmácia do Roma. A 35 anos cuidando com carinho do nosso povo josefense. De segunda a sábado, das 7 e meia da manhã, às 10 e meia da noite. Domingos e feriados, das 8h ao meio-dia e das 17h às 22h, Na Rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, tela entrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, Bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivre 4799969, 4891. Estamos de volta então com o Show da Tarde e vou receber agora a Vanessa Laurentino. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Márcia, tudo bem? Tudo bem, vinda ao nosso programa. Obrigada, obrigada pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu. Vanessa é psicóloga e trabalha há quanto tempo com a psicologia? Bom, eu trabalho já há nove anos como psicóloga, tenho especialização em terapia sistêmica pós-moderna, trabalhei muitos anos acompanhando um autista em sala de aula e esse trabalho de autismo e inclusão escolar eu apresentei no congresso na França em 2014. Ai, que legal. E logo em seguida eu fui morar na Nova Zelândia. Ah, logo aqui. É, do ladinho, pertinho. Morei lá por sete anos e lá também eu trabalhava com atendimento online, atendimento presencial, trabalhava bastante com as questões da imigração, né? E também com muitas mulheres, com relacionamentos abusivos. E que hoje é um assunto que ainda bem está bem em pauta, todos estamos conversando muito sobre, não só o abuso físico, né? Como existem outros abusos e que é bom sempre falar, porque a informação é tudo, né? Então muitas mulheres, elas sofrem abuso sem nem saber que está sofrendo abuso, porque antes a gente visualizava o abuso só aquele físico, né, Vanessa? E tu trabalha então com mulheres que sofrem abusos, todos os tipos. Sim, trabalho com mulheres vítimas de violência, né? Seja ela violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral, violência, enfim, né? Os cinco tipos de violência. E também atendo crianças, né? Então, só que eu tenho esse projeto voltado para dar essa ajuda, esse apoio às mulheres, né? Porque é a questão da violência, dos abusos, é algo tão sutil que começa com pequenas coisas, com as pequenas permissões que a gente vai dando para as pessoas, né? Ou para o outro. Até porque a mulher não sabe que ela está permitindo, porque às vezes está tão incutido dentro dos valores que ela já veio trazendo da criação dela, que ela só repassa para um relacionamento, né? Quando ela casa, ela é tão normatizado muitas vezes que ela nem percebe as permissões que ela vai dando, né? Ao longo do relacionamento. Aí quando explode, aí chega num nível que já não é mais aceito, mas já não deveria ser aceito mais tempo, né? Exatamente. Então, é muito também daquele pensamento, ah, isso é o que eu mereço. Ah, eu não mereço mais do que isso. E também tem a questão que você fica preso às pequenas coisas, migalhas, que geralmente esse agressor, né? Ele vai jogando. O famoso narcisista, né? Então, ele vai lá, ele vai dar 10 tapas em você, vai jogar migalha e você vai dizer ai, nossa, tadinho, né? Ele fez aquilo ali porque ele estava nervoso, ai, porque ele teve um dia ruim, né? Porque ele está passando por um problema pessoal, então ele está mais nervoso, então eu é que tenho que ficar, né? Mais quietinha. Sempre justificando a atitude do narcisista. Exatamente. Quando a gente fala em narcisista, né? O que é um narcisista? Como que é? A gente, como que a gente descobre, né? Como que a gente vê que a gente está lidando com um narcisista? É, o transtorno de personalidade narcisista nada mais é do que aquela pessoa que ela, digamos assim, ela não tem empatia pela outra pessoa, né? Eu estou falando aqui, dando um resumo por conta do tempo, né? E ela, simplesmente ela vai ter aquela autoestima tão elevada, tão elevada, que ela vai se achar melhor do que você, que tudo o que ela fizer é melhor do que você, tudo o que ela faz é maravilhoso, é perfeito, né? Então, por exemplo, né? Como no relacionamento. Ah, porque ele vai lá, vai fazer um arroz, né? Estou dando um exemplo aqui do dia a dia. Ah, porque o meu é maravilhoso. Aí você vai lá, você vai fazer não, porque isso aqui não está bom. Ah, não está bom porque falta sal, falta esse tempero, porque se tu fizer do meu jeito, vai ser ok, aí vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, entende? Então, ele nunca admite que ele está errado, né? Eu até brinco, eu faço a analogia, o famoso alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, né? Porque é o alecrim dourado, ele é o que é o sabe tudo, é o que tem tudo, é o melhor em tudo. Então, geralmente a outra pessoa, ela está mais vulnerável a esse tipo de relacionamento, porque eles não namoram com pessoas, digamos assim, com vítimas, eles fazem vítimas. Eles pegam a vítima perfeita, não, essa daqui eu vou conseguir dominar, porque eles querem a marionete, né? Estão ali dominando, fazendo o que querem, né? E a outra pessoa, por não saber disso, por não ter esse conhecimento, vai achando que aquilo dali é amor, porque eles chegam totalmente galanteadores ou galanteadoras, né? Porque tem mulheres também que são narcisistas. Tem outro ponto também que tem mães narcisistas, né? Sim, sim, sim. E daí, a pessoa, né? Ela está ali, envolta, nossa, maravilhoso, amor da minha vida, eu não vivo sem aquela pessoa. E daí, aos pouquinhos, ele vai. Ele vai te humilhando, ele vai te minando, ele vai tirando teu chão, ele vai fazendo com que você se afaste das pessoas, do seu convívio, né? Ele faz com que a sua autoestima fique lá embaixo, porque você jamais vai poder ser mais do que ele. Então, os abusos são esses, né? O narcisista, geralmente, é quem vai fazer esse tipo de abuso. Então, ele vai transformar aquela mulher ou aquele homem, né? A gente não pode julgar que generalizar, mas sempre vai diminuir. O parceiro ou a parceira. Então, nunca vai ser igual, nunca vai ser melhor, nunca vai poder, nunca... Ela nunca vai ser... Ela não vai poder ser ela, na verdade. Nunca vai ser boa o suficiente. Nunca vai ser boa o suficiente. Então, é esse o sentimento que as mulheres sentem. Então, geralmente, elas saem de relacionamentos, assim, destruídos. E levam muito tempo. Até elas conseguirem voltar a se enxergar, olhar para elas. Mas, muitas vezes, a mulher, ela sai... Porque eu estou falando mulher, porque é o que eu atendo mais às mulheres, né? Ela não sabe qual é a cor favorita dela. Ela não sabe mais qual é a comida favorita dela. Ela não se reconhece mais. Porque ela se perdeu tanto naquele relacionamento, em prol do outro e tudo mais, que ela fica perdida. E agora? Quem eu sou? Ela não sabe mais. Ele tira a personalidade, né? O narcisista, ele vai tirar a personalidade da vítima. Ela vai perder a autonomia dela, a personalidade. Ela vai se perder. E é tão difícil de se manter já. Quando se tem uma rede de apoio e se tem um parceiro de verdade. Imagina aquele que ainda quer arrancar de ti. Porque, ao longo da vida, já falando em mulheres, a gente vai tendo... Exercendo papéis, né? A gente é filha, depois é esposa, depois é mãe, depois... E aí a gente vai se moldando nesses papéis que, quando chega num ponto... Mas quem sou eu? Quem é essa mulher, né? E aí se tem alguém que já vai te arrancar, te arranca, sem ser já o habitual do dia a dia, é muito difícil de se reencontrar, né? Imagina. Não, e também são as permissões que você vai dando ali para o outro, né? Porque é algo tão sutil... Não dá para perceber, né? Você vai deixando... Ah, não, porque só hoje... Ah, ele está, né? Como eu tinha falado anteriormente ali... Ah, não, ele está com um problema na empresa e tudo mais. Não, o problema sou eu. Eu é que tenho que ser mais calma, eu que tenho que ser mais tranquila. Eu que tenho que cozinhar melhor. Eu que tenho que deixar a casa arrumada porque eu não posso provocar ele. É um absurdo, né? Exatamente. Quando você percebe, você está ali perdida. Você nem sabe o que está fazendo naquele relacionamento. E, infelizmente, o Brasil é muito patriarcal. Então, tem muitos relacionamentos que são abusivos. Infelizmente. Durante o relacionamento e no fim desse relacionamento, a mulher ainda continua sofrendo abuso. Exatamente. Por conta disso, né? Dessa coisa de... Ah, a mulher é minha propriedade. Não tem isso. Ela nunca vai ser boa depois que... Porque eu era a parte boa da vida dela. Então, ele não aceita, né? Eu vejo isso muito em relacionamentos que se findam. Que a mulher, ela sofre muito abuso. Às vezes, muito mais no final da relação. Porque daí já não é mais sutil. Aí é escancarado mesmo. Está escancarado mesmo. Não, agora ali eu vou fazer para... Agora eu não preciso mais fazer de conta. Agora eu posso ser quem eu sou, né? Exatamente. E que pena que é assim. Porque, sabe, na minha cabeça eu não consigo processar o porquê, né? Por que fazer isso com o outro? Um ser humano, um parceiro que viveu. É o controle, né? É o controle. Que é você ter o controle sobre o outro. Então, as permissões. Novamente, né? Que a gente vai ali e também assim, é tão enraizado, é tão sutil que muitas vezes mulheres levam anos até elas conseguirem se dar conta que elas estão em relacionamento assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos de relacionamento. Nossa, agora que eu percebi, porque eu achei que era normal, achei que era dele, eu achei que era assim, eu achei que homem era assim. Não é, né? Não é. Se não for parceiro... Exatamente. E assim, olha, mulheres, nunca aceitem menos do que vocês merecem. Nunca. Nunca se contentem com migalhas. E a gente merece muito. A gente merece muito. Vocês merecem muito. E nunca se diminuam pra caber no mundinho de alguém. Nunca coloquem a vida de vocês, a felicidade de vocês, na mão de outra pessoa. Vocês são autossuficientes. A felicidade, ela vem de dentro. Ela não vem do outro. Então, cada vez que você espera isso do outro, você dá permissão pra aquela pessoa medir o quanto você merece. E não. E não é assim. E é isso mesmo, Vanessa. Infelizmente. Mas ouçam o conselho da Vanessa, psicóloga. Psicóloga. Ela é especialista em mulheres que sofrem abuso. E são muito verdadeiras as palavras, viu? Obrigada por compartilhar. Eu quero te receber aqui, porque é um assunto que a gente tem... Pode ficar a tarde inteira falando, porque é um assunto que rende. Que rende. Tem muita, muita coisa. E é muito importante falar sobre. Eu acho muito importante. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Espero voltar logo aqui. Então tá bom. E a gente volta com mais toda a tarde pra vocês. Tchau. 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 O que é isso? Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. O que é isso? Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária. Delivre 479-9969-4891. Começou? Olá, boa tarde. Dando continuidade no Sou da Tarde, TV Prime, eu sou Geni Cantos, professora aposentada, facilitadora de biodança e yoga do riso, e hoje eu trabalho como voluntária numa instituição da universidade que tem um programa chamado NET. E aí eu vou deixar para minha amiga convidada, Elisabeth, que ela gosta de ser chamada, para falar do CINET, que é uma parte do NET que também está inserido dentro do NET, e ela vai falar um pouquinho para a gente. Boa tarde, Bete. Boa tarde, Geni. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco do CINET. Vou explicar, então, um pouco. O NET é o Núcleo de Estudos da Terceira Idade da Universidade. Como hoje já não se fala mais em terceira idade, então, agora o nome é NET, o NAP, Universidade Aberta para Pessoas Idosas. O NET trabalha com estudantes, né? São estudantes, os estudantes do NET são pessoas com idade acima dos 50 anos. Então, dos 50 até os 94. A nossa estudante mais velha lá tem 94 anos. E a mais jovem, 50. Como são estudantes, então, e é uma universidade, nós temos o Centro dos Estudantes do NET, que é o CINET, que é uma espécie de centro acadêmico do NET. Os alunos se organizam e nós temos, é uma instituição, uma entidade sem fins lucrativos, e o CINET, então, realiza atividades políticas de interesse dos estudantes e de interesse também das pessoas idosas, né? Por exemplo, o combate ao idadismo. Realiza atividades sócio-educativas, como eventos. Nós fazemos três eventos por semestre, que são eventos muito bonitos, que envolvem os estudantes em apresentações de talentos. Nós fazemos passeios também, nós oferecemos algumas oficinas, e nós também abrigamos os grupos que se formam a partir das oficinas do NET. Por exemplo, os alunos, os teus alunos na terapia do riso. Se eles quiserem, depois, criar um grupo de terapia do riso, que continua funcionando além da oficina, pode procurar o CINET, o CINET ajuda a formação desse grupo. Então, Beth, olha só. Você é a presidenta, hoje, atual, desse grupo, né? E você já falou de algumas atividades. Eu tive a oportunidade de participar de um evento muito interessante, né? Dei o Yoga do Riso nesse evento. E são muitas atividades que eu vi que nós realizamos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Como é que uma pessoa leiga pode se inserir dentro desse sistema para poder usufruir desses benefícios do NET e CINET? Então, o CINET, as matrículas no CINET funcionam a partir de editais. Como o NET, o NAP, é vinculado à pró-reitoria de extensão da UFSC, todo semestre é lançado um edital com oficinas que vão ser oferecidas. Essas oficinas oferecidas pelo NET e o NAP são oficinas de línguas, yoga, escrita dramática, por exemplo. Alguns anos tem, outros não. Outras oportunidades de escrita. Tem uma oficina chamada Velho Eu, que é para fazer reflexão sobre o envelhecimento. São várias oficinas, nas línguas tem francês, alemão, inglês, italiano, que as pessoas se inscrevem e participam. Todo semestre é lançado um edital com a oferta de vagas e oferta de oficinas. A gente acompanha quando esse edital é lançado. Lá no edital está a data da inscrição. Então, pode fazer a inscrição. Se quiser acompanhar o lançamento dos editais, a gente divulga pelas redes sociais. Então, tanto a rede social do NET, é net.ufsc, que pode ser no Instagram, no Facebook, vai encontrar, ou do CNET, que é senet.net. Aliás, senet.net. Lá vai estar divulgado o lançamento do edital. A pessoa acessa o site do NET. Pelo site do NET, ela vai acessar o edital e vai ver as oficinas que são ofertadas e o processo de matrícula. Normalmente, a matrícula é feita online e as aulas são presenciais, no NET. Então, a gente já fez uma entrevista aqui falando dessas atividades, mas é importante que quem queira participar entre realmente no edital, porque só participa quem for aluno do NET e é por edital. E a pessoa pode se inscrever duas vezes, em duas atividades. E, a partir disso, sim, ele é convidado a participar também do CNET. Exatamente. O CNET é para todos os estudantes do NET, o que inclui também os estudantes do EJA, que é a Educação para Jovens e Adultos, e do SEJA, que é o segundo grau de jovens e adultos, que funcionam no NET em parceria com a Prefeitura de Florianópolis. Todo mundo que frequenta o NET como estudante é parte do CNET. Aí, o CNET oferece esses eventos, oferece também a carteirinha de estudante, que a pessoa pode fazer a sua carteirinha para ter desconto em várias atrações, restaurantes, etc. É bem interessante. Acompanha a rede social do CNET, ali a gente divulga tudo o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. E quem vier estudar vai ser muito bem-vindo no CNET, porque a gente adora receber, adora essa oportunidade para divertir, para trocar, para aprender uns com os outros. A gente está fazendo essas entrevistas, porque, de verdade, eu acho bem importante a comunidade saber, porque muita gente não sabe, ou então começa as aulas, e pensa, mas eu queria tanto participar. Existe um edital. E, realmente, isso é um certo rigor, de seguir o edital que faz parte da organização. Então, o convite, na minha opinião, é que as pessoas fiquem atentas às redes sociais desse edital, possam participar das atividades, que são muitas, você assinalou, mas ainda tem dança, tem yoga, tem... Olha, é tanta atividade que fica até difícil de escolher. E aí, para falar de cada... Eu era professora universitária, e eu já dava aula no NET. O NET é um ambiente muito acolhedor. E o CNET agrega um elemento a mais com os alunos, não é isso? Então, exatamente. A gente trabalha na integração das pessoas, para que a gente possa conhecer uns aos outros, umas às outras, porque a maior parte, hoje em dia, é mulheres, homens são muito bem-vindos. E a ideia é integrar, prestar serviços e lutar pelos direitos. Então, olha, a gente está chegando no final do programa, e já queria agradecer a você por ter vindo, do Bete, e as palavrinhas finais, porque a gente está vendo o final do programa. Então, Geni, eu também quero agradecer a oportunidade de vir aqui e contar um pouco sobre o nosso trabalho do CNET. É pouco tempo, porque a gente faz muita coisa, mas quem tiver curiosidade, acompanhe a gente nas redes sociais, vai ser um prazer. E venha fazer as oficinas do NET também. Tem mais de 50 anos, vem, porque é divertido. Quando a gente fala pessoa idosa, parece que é uma pessoa caquética, não é as pessoas que estão no NET, somos nós, nós que temos de 50, 60, 70 anos, e estamos na flor da vida. Isso aí, gente. Uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. A CIDADE NO BRASIL Descubra Nutriale Alimentos, a escolha certa para produtos 100% naturais livres de produtos químicos. Quer agregar mais valor à sua marca? Torne-se nosso parceiro e tenha acesso a uma linha completa de alimentos saudáveis e personalizados com a sua marca. Nutriale Alimentos, sua escolha para uma alimentação saudável e de qualidade. Entre em contato conosco agora mesmo e descubra como a Nutriale Alimentos pode atender seus negócios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente ao Show da Tarde. Sou a Nadine, sou nutricionista e sou aqui da região da Grande Florianópolis e também trabalho online. Eu estou aqui com a minha próxima convidada hoje, é a Sheila, que ela vai falar um pouquinho sobre os móveis planejados e também de marcenaria. Ela vai contar um pouquinho das experiências e o que ela vem crescendo também no mundo do empreendedorismo. Seja bem-vinda, Sheila. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer pelo convite, de passar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Eu trabalho no ramo moveleiro há oito anos e desde criança eu sempre tive esse espírito empreendedor. Tem pessoas que nascem para empreender e outras aprendem. Então, é bem legal essa oportunidade de estar aqui podendo incentivar outras pessoas a abrir seus próprios negócios, passar pelo processo. Então, na marcenaria, a gente trabalha com móveis sobre medida, a gente presta serviço de assessoria para as pessoas, porque a gente tem uma vasta experiência na construção civil, então, na parte de elétrica, hidráulica, tudo o que antecede a instalação dos móveis. E a marcenaria fez eu crescer como ser humano e como empreendedora. Hoje, a gente está abrindo uma segunda empresa, que é o nosso e-commerce, uma nemadeira, e ali a gente vai trabalhar com itens personalizados, que é a nossa máquina laser para fazer o reaproveitamento das sobras dos MDFs, que é o material que a gente utiliza na marcenaria, e criar novas peças, né? Então, ajuda o meio ambiente e a gente tem lucratividade com o que seria lixo. Que legal. E, na verdade, são sobras e, normalmente, vocês fazem o que com elas? Que tipo de móveis? Que tipo de produto em si vocês fazem? É, atualmente, a gente tem uma parceria bem legal com a FF7SFC, que é o futebol set de Florianópolis, com a Franciele Cândida, e ela tem feito bastante encomenda dos troféus, dos torneios com a gente. A gente tem fabricado bastante troféu, essa parte de medalhas. Então, inicialmente, a gente está trabalhando com isso, né? Com o reaproveitamento do material para esses itens. E, futuramente, a gente pretende criar itens personalizados de decoração, entre outras coisas, para incrementar o nosso e-commerce. Sim, que legal. E, atualmente, hoje, como é que vocês estão trabalhando com móveis sob medida? É em residências, comerciais? Como é que funciona? A gente atende todo o público. A gente atende residência e atende empresas, né? Quando eu digo todo o público, é que a gente trabalha com pessoal de baixa renda, né? Justamente levando materiais com o menor custo-benefício e com a mesma qualidade de todos os nossos clientes. Então, a empresa tem esse lado humanitário bem legal, assim, que é o que faz eu ter vontade de trabalhar todos os dias, que faz eu ter vontade de levantar cedo, entendeu? É porque empreender é isso, entendeu? Não é só ganhar dinheiro. Não é sobre isso, entendeu? É sobre fazer coisas diferentes, é sobre enfrentar desafios todos os dias, é sobre resolver problemas todos os dias, entendeu? Então, eu aconselho as pessoas a empreender sempre, porque todo mundo é capaz. Tem pessoas que nascem com habilidades para tal, mas as outras podem adquirir no meio da vida. Basta ter persistência, perseverança e bastante disciplina. Verdade, até porque senão a gente já desiste no meio do caminho, né? Porque se não for a disciplina, não tem como. Exatamente, exatamente. E eu queria que tu me contasse um pouquinho mais, até mesmo você falou ali, que você tem incentivado isso, né? Não digo não assim nos bastidores. Tu tem incentivado a fazer, a se destacar, né? Como tu tinha falado para mim. E até mesmo trazer esse talento, esse dom, esse talento que a pessoa tem, muitas das vezes está ali enraizado, está ali e não coloca para fora, né? E eu queria que você me falasse como que você está ajudando na prática. Como é que você está ajudando no dia a dia essas mulheres serem empreendedoras? É, então, o que fez me despertar isso tudo foi um concurso nacional que eu participei. Eu tive um processo de mentoria bem legal. E lá eu aprendi que todas podem empreender. E aí, eu trouxe todo o conhecimento que eu adquiri, né? No meio dos cursos, das palestras, de tudo que eu tive, eu trouxe isso para a minha vida e agora a gente está com um projeto novo para incentivar outras pessoas a empreender. Ou seja, eu vou utilizar a marcenaria para ajudar a criar um ambiente propício para essas pessoas poderem manter os seus negócios da forma correta, oferecer para elas um processo de mentoria, isso tudo gratuito, né? Então, a gente está com alguns parceiros que nos ajudam ao longo do caminho para isso aí acontecer. Através das redes sociais que a gente vem seguindo várias pessoas, né? E através também dos nossos parceiros que fornecem os materiais, as coisas para a gente estar podendo ajudar e levar esse projeto adiante. O que seria esse projeto? A gente vai criar esses ambientes para as pessoas com reciclado, que a empresa preza muito pela sustentabilidade e vamos incentivar elas, ensinar elas como empreender, fazer elas montar o plano de negócio delas, né? E vamos acompanhar esse processo durante um ano, um ano e meio, para ver como é que elas se saem e aquele empreendedor, né? Que se destacar, que realmente passar pelo processo, que tiver força de vontade, iniciativa, principalmente criatividade, porque criatividade é uma coisa que tu constrói. Quanto mais tu pensa, quanto mais tu tenta, mais ela vem, entendeu? E um empreendedor precisa muito disso. A gente está pensando em disponibilizar, além disso, no final, um prêmio que seria realmente fazer os móveis completos do negócio da pessoa, da empresa, e disponibilizar para ela alguns cursos, alguns cursos para ela poder crescer e evoluir o negócio dela. E também fazer com que ela venha entender a importância de manter a disciplina, né? Manter, como o mundo fala, manter aberto. Porque vai passar por todo esse processo, porque é um processo, né? E tem que ser passado um ano, dois anos, é um processo. E daí vai trazer essa recompensa para eles, né? Para mostrar o quanto vale a pena se manter nessa disciplina. Sim, principalmente quem começa como eu, que não tinha nada. Nada que eu diga assim, eu sempre tive uma mãe que disse que eu era capaz de fazer tudo o que eu quisesse. Entendeu? Que eu tinha muitos dons. Então, eu nasci com isso. Mas eu descobri que a gente também desenvolve. E ao longo do tempo, o ser humano, às vezes, é limitado. Ele é forçado a acreditar que ele não é capaz, que ele não pode. E isso não existe. Não existe e nunca vai existir. A gente é capaz de tudo o que a gente quiser. Só não dá para pular a etapa. E o processo é duro. A gente não pensa que vai empreender e vai trabalhar oito horas por dia, das oito às meio-dia, dar umas seis e ir para casa no final de semana, entendeu? Porque não é assim que funciona. O olho do dono é quem engorda o gado, né? É o que as pessoas falam. Então, é com bastante luta, bastante perseverança e a gente consegue vencer. Sim, que legal. E que bom que vocês estão aí sempre ativos, né? É que nem você falou. Você começou com os móveis, macinaria e tudo mais, mas vocês vêm ajudando em outras formas. Então, vocês estão sempre ativos, sempre na criatividade também para ajudar os outros também. E para manter também ativada essa empresa, esse desejo, esse teu sonho lá desde o início, né? Porque às vezes a gente fica, era esse meu sonho, mas a gente vai se acomodando, vai se acalmando. E não, a gente tem que estar sempre ativo, trazendo inovação, trazer resultado, trazer as pessoas para perto, né? Isso é muito bom. Sim, o empreender é apaixonante. E quando você se apaixona por isso, você não consegue largar. Então, daquela empresa, você não consegue estagnar, entendeu? Você está sempre pensando em algo novo, em como melhorar, criar formas de negócios novos, entendeu? Então, é bem interessante. É isso que dá vida para a gente continuar. E, Sheila, eu queria que você deixasse o seu contato e o Instagram também, e até mesmo o site, né? Para esse novo site que já está sendo lançado aí. O nosso contato é o 48-9688-2058. O nosso Instagram é schreiber__marcenaria. Vocês podem estar encontrando a gente através do site também, www.schreibermarsenaria.com.br. Então, a gente trabalha bastante com atendimento físico e online, né? A gente ainda não tem atendimento híbrido e temos o diferencial que é assessoria. A gente presta assessoria para as pessoas e não apenas somente a fabricação dos móveis sob medida. Ok. Sheila, eu quero te agradecer. Muito obrigada a você e toda a sua equipe por ter aceitado o nosso convite. Ah, que isso. O prazer é meu. Muito obrigada. E quando precisar, eu vou estar sempre à disposição. E fica o meu recado aqui para as pessoas que querem empreender e que nunca desistam, que enfrentem os desafios do dia a dia porque errar faz parte. Então, a gente aprende, a gente evolui e cresce como ser humano. É isso aí. Obrigada. A gente vai entrar nos temas comensais agora e voltamos já já. e voltamos já. A gente vai entrar nos temas comensais agora e voltamos já.